Fala, futuros doutores, futuras doutoras, galera padrão ouro, time cérebro, tudo bem? Bem, aproveitando que eu estou aqui no trânsito, voltando para a casa do plantão de hoje, na emergência do Hospital Municipal Salgado Filho Queria comentar com vocês aqui alguns casos que foram vistos hoje, foram vários casos, mas me chamou a atenção aqui Mais um caso de intoxicação exógena por drogas ilícitas Teve um vídeo que eu botei no canal lá do CTI do meu plantão no Souza Guiar, e um caso de intoxicação por êxtase Agora foi um caso que eu peguei hoje de intoxicação, provavelmente por maconha, relatado pela própria paciente A paciente foi encontrada por uma funcionária do hospital, uma própria funcionária do hospital Encontrou a paciente na rua, na rua ao lado do hospital, desacordada, jogada na rua Paciente de 16 anos, jogada na rua, desacordada, com um bando de criança ao redor, adolescentes também, deviam ser da mesma escola E aí ela foi levada para o hospital pela funcionária, chegou lá desacordada, e aí fizemos exames E provavelmente era uma intoxicação por maconha, devido aos efeitos da droga, os exames que a gente fez, o exame físico E a própria paciente falando, depois eu falo um pouco mais sobre isso, e também um outro caso que me chamou a atenção Foi o número de maços que o paciente fumava, não sei se o cara estava delirando ou se realmente era isso Mas ele falou que fumava 4 maços de cigarro por dia Eu fiquei pensando, cara, não é possível Uma pessoa que fuma 4 maços de cigarro por dia Ou ela fuma de 2 em 2 Fuma 2 cigarros de uma vez só Ou ela acende um e termina o outro e acende no mesmo cigarro, nem os osqueiros Realmente, se for verdade, ela falou que estava fumando 4 maços de cigarro por dia Nos últimos 3 anos já Tenso, né? E obviamente, a suspeita do paciente era de quê? De câncer de pulmão O paciente, porra, vinha com falta de ar, vinha com tosse, eliminação de um escarro esquisito, né? Meio enegrecido, meio típico de escarro de tecido morto Com uma perda de peso considerável nos últimos 3 meses Perdeu 13 quilos nos últimos 3 meses O que bate com síndromes que são síndromes que consomem a massa corporal e o câncer É uma síndrome que faz isso, né? O raio-x dele, assim, não tem como você realmente cravar um diagnóstico de câncer de pulmão pelo raio-x Mas dava indícios que era realmente Ele ia fazer uma tomografia e depois iam fazer investigações mais adequadas para o quadro dele Mas me chamou a atenção essa quantidade de cigarro, né? Caramba, o cigarro é uma das drogas que mais viciam no mundo É cigarro, álcool, fármacos que são opióides, analgésicos e os calmantes Os rivotril da vida, rivotril, diazepam, drogas que viciam muito Então, gente, o recado que eu tenho que dar para vocês hoje é Cuidado com as drogas Seja lícita como o cigarro e o álcool Ou seja ilícita como a maconha, cocaína, êxtase, LSD, o que for Não usem drogas, tá? Cuidado Ah, eu uso, mas, porra Eu não alopro Calma, cuidado Se você conseguir parar, para Ou então, cara, se você não quer parar, enfim Quem sou eu para julgar se você tem que parar ou não, né? Eu, na verdade, quero apenas o bem das pessoas E o seu que está me ouvindo aqui também Mas, pelo menos, não abusa, tá? Pelo menos isso Beleza? Chegando em casa, eu vou comentar um pouco mais sobre o caso da paciente Que teve essa intoxicação exógena por maconha Beleza? Estou chegando daqui a pouquinho aqui Deixa eu ficar ligado no trânsito, não vou bater É nóis Bom, futuros doutores Futuras doutoras Estou aqui em casa Renovado Cheguei do plantão Dei uma cochilada aqui de uma hora Acordei Fui malhar Fui correr Voltei Agora estou mais tranquilo Falta só fazer a comida aqui Dar uma relaxada e dormir Cara, os dias estão absurdamente cansativos Estou ficando Bem cansado Bem morto Mas, vamos que vamos levando Se não aguenta, não se envolve Mas o foco não é esse O foco é comentar um pouquinho mais Sobre o quadro Que eu vi da paciente hoje De intoxicação exógena por maconha Gente, eu comentei algumas coisas no carro Quando eu estava voltando do plantão E vindo para casa Mas, bom Deixando de lado a parte que eu destaquei no carro Sobre o perigo do uso de drogas Sejam elas quais for Listas ou ilícitas Eu queria destacar assim O que chamou a atenção Para desconfiar que era maconha E, posteriormente A própria paciente também confirmou Se bem que ela estava bem desorientada Mas ela chegou a confirmar aí Que tinha feito o uso de maconha Bom, inicialmente A paciente chegou ali vomitando Bem desorientada Deitada na maca Com confusão mental E, bom De cara Eu fiz ali uns testes De neurológicos E de orientação espacial Da paciente Então ela sabia que estava no hospital Mas ela estava muito grogue E as palavras Saíam bem emboladas Então, assim Claramente estava com uma Desorientação Que é do nível de consciência Posteriormente Posteriormente Eu fui analisar As pupilas da paciente E as duas pupilas Bem dilatadas E, juntamente com isso Um sinal de congestão Conjuntival Que é vulgarmente conhecido Como olho vermelho Isso é típico Do usuário Do uso De maconha Acontece uma vasodilatação Da esclera E da conjuntiva E aí você vê isso Com a vermelhidão ocular A paciente também estava Taquicárdica A gente fez a contagem Da frequência cardíaca dela Estava batendo ali Uns 130 Aferimos a pressão Da paciente Estava com a pressão 100 por 70 Então estava com a pressão Estável Boa Sem oscilar E, junto com isso A paciente estava também Totalmente Digamos assim Mole Falando a grosso modo A paciente estava irresponsiva A gente pedia Para a paciente Fazer algum tipo de força Ela não estava conseguindo Fazer nada Bem desorientada Não estava conseguindo Sentir direito Principalmente nas mãos E na perna Estava com uma perda De sensibilidade Então Isso é típico De um quadro De intoxicação Por maconha Se fosse outra droga Cocaína Extras Anfetamina Ela estaria Com um quadro Bem mais agitado Ela estaria Com uma taquicardia Muito mais acerbada A pressão Bem maior Poderia ter arritmias Também Então assim A gente foi desconfiando Que nesse caso dela Era mais parecido Com a maconha E depois a paciente Confirmou A paciente confirmou Da forma dela Desorientada Mas falou que estava usando a maconha Agora Chamar a atenção também Porque ela estava sozinha Menor de idade Obviamente A mãe Achando que a paciente Estava na escola Porque ela estava Com a blusa do colégio Na mochila Não tinha ninguém Com ela Ela foi trazida Pela funcionária Do hospital Ainda bem que a funcionária Teve sensibilidade Percebeu na rua E levou Aquela jovem pra lá E obviamente A gente conseguiu O telefone dela No celular Da mãe dela Ligamos pra mãe Quando a mãe chegou lá A gente explicou Toda a situação E aí cara O que aconteceu A mãe ficou nervosa Porque Estava achando Que a filha Estava na escola Não sabia Que a filha Estava usando drogas Sabia que usava cigarro Fumava cigarro Mas não sabia Que se drogava Resumindo A pressão da mãe Também baixou Aí quase Teve um desmaio Lá Ameaçou Ter um desmaio A gente Sentou A mãe da paciente Numa cadeira Hidratamos a mãe dela Pra ela poder Reestabelecer A pressão Ali E a conduta Com a paciente Com a jovem Foi monitorizar A frequência cardíaca O ritmo cardíaco A pressão Hidratar a paciente E esperar o efeito passar Ah, mas por que Bruno? Não tem alguma coisa Que reverta a intoxicação Pela maconha? Pois é pessoal Não existe Não existe Uma molécula Que haja como antídoto Pra intoxicação Por maconha Não tem Assim como também Não tem por êxtase Não tem por cocaína Daí o perigo Dessas drogas Não tem como Você reverter Com uma molécula Que vai anular O efeito dessas drogas Não é como Por exemplo Uma pessoa Que se intoxica Com rivotril Ou que se intoxica Com tilenol Que é o paracetamol Você consegue reverter Com outros fármacos E aí você anula Rapidamente O efeito Daquele tipo De droga De fármaco Agora No caso da maconha Eu tive que esperar Mas assim Depois que a gente Hidratou a paciente Ah e também Vimos a glicemia Dela assim que ela chegou Porque esse estado De desorientação Dela podia ser Uma glicose sanguínea Baixa Mas estava com A glicose 130 Então Nenhuma alteração De sinais vitais Justificava O quadro dela De desorientação Então isso Falou a favor Do uso de drogas Mesmo Que depois Foi confirmado Por ela Então glicose normal Pressão Boa Estável Um pouco Taquicárdica Vomitando Sonolenta Nada alterado Então Intoxicação exógena Por maconha E a paciente Confirmou Aí foi só esperar Mesmo Hidratar a paciente Fizemos um plazio Um antiemético Antivômito Para o paciente Parar de vomitar Depois de um tempo Ela voltou Recobrou a consciência E nós encaminhamos Ela e a mãe dela Para o serviço De psicologia Do hospital E fazer depois O acompanhamento Psicológico Numa clínica Da família Certo Lembrando que A medicina É uma área Multidisciplinar A medicina não Desculpa A saúde É uma área Multidisciplinar Ela requer o trabalho Dos médicos Dos nutricionistas Dos psicólogos Enfermeiros Técnico Enfermagem Odontólogos Enfim Uma série de profissionais Psioterapeutas Educadores físicos Então cada um Tem o seu papel importante E todos Trabalhando juntos Vão fazer A melhora Do quadro A promoção Da saúde Do paciente Então essa mensagem De hoje aqui Pessoal É desse vlog É para que todos Tomem cuidado Com o uso de drogas Sejam lícitas Ou ilícitas E para sempre Lembrar o seguinte Cara Sempre lembrar Que a medicina Ela é Uma área Importante Da saúde Mas que ela não Atua sozinha Ela precisa também De outras áreas Que juntas Todas tem uma Importância igual E todas trabalhando Junto Vão Dar possibilidades Para os pacientes Seguirem assim Sempre melhorando E conseguirem Manter a sua saúde Em dia Beleza? Bom pessoal Então é isso Espero que tenham gostado Se gostou Curte o vídeo Escreve no canal Último recado Chora agora Reaprovado Se a agota não se envolve Chama que vem Beijo Do fundo do ventrículo esquerdo Nos vemos nos plantões Por aí Tchau